Música Amigos, mais nada me retira Eu esqueci meu coração no local do crime Em mim, não trago qualquer inocência Sou obrigado a aceitar essa bestial independência Por quê? Eu sou mentiroso, não é mais mentira Não sou assim, não é mais assim Não sou subversivo, não é mais assim Não sou cachorro Tudo por ti, meu amor Ela, passiva e desconcertante Estasalhou a minha paz, gritando-me por um instante Foi de uma total imprudência Entregar uma mulher, levada por total demência Por quê? Eu sou mentiroso, não é mais mentira Não sou assassino, não é mais assim Não sou subversivo, não é mais assim Não sou cachorro Tudo por ti, meu amor Depois de oferecer a beleza Me fez conhecer o terror E eu confesso a cruel frieza E pensei Hoje eu não quero sofrer Foi tudo simples, loucura Esse amor deve morrer Por quê? Eu sou mentiroso, não é mais mentira Não sou assassino, não é mais assim Não sou subversivo, não é mais assim Não sou cachorro Tudo por ti, meu amor Onde sou Onde sou Caminho a esbo Miserro, barro, humano A procura de si mesmo Liberdade Liberdade para o coração De todos os seres da terra Possuí-los por alguma mancha Não sou um tiroso Para mentir Não sou um assassino, não é mais assim Não sou um assassino, não é mais assim Não sou um assassino Tudo por ti, meu amor Tudo por ti, meu amor Tudo por ti, tudo por ti, tudo por ti, meu amor Tudo por ti,ynth empresa Tudo por ti, tanto por ti, seu amor Tudo por ti, meu amor Tudo por ti, tudo por ti, seu amor Tudo por ti, seu amor Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei.